Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Chegou a nova atualização do PKXD Atualizou de novo para arrumar o bug Este bug já está corrigido Vamos fazer um teste pra ver como é que é Olha só, o que tem que acontecer é esta varinha aparecer E tudo que está atrás vai desaparecendo em tom de roxo Lilás, alguma coisa assim Bom, então eu vou passar aqui Pronto! Abracadabra! Beleza, um já foi Beleza, agora vamos partir para o próximo Deixa eu ver Tem em cima da torre Tem em cima da torre O Felipinho que é esperto, ele manja, mano Ele lembra Então, atrás da torre tem uma pessoa Agora, aqui em cima também tem, pelo que eu lembro Ai meu Deus, peguei uma caixa secreta sem querer Vai, 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 não quero caixa secreta agora Beleza, peguei uma luva Agora vem pra cá Deixa eu ver, cadê? Aqui Então tem esta pessoa Então nós vamos pegar Vamos passar a varinha aqui, ó Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E beleza Ocus focus Beleza, é outra palavra Bom, o outro que tem Deixa eu ver onde que é, mano Aonde que é? Onde que é? É do lado da escola Do lado da escola Vamos correr lá pro lado da escola Deixa eu ver, deixa eu ver Atualizou o PKXD de novo Para corrigir o bug Atualizou para corrigir o bug O bug está corrigido Então nós vamos vir aqui Vamos clicar aqui E vamos passar a varinha Vamos ver Vem pra cá Passou Fácil Abracadabra Beleza Muito bem Tem um outro Lá na Onde era a loja dos itens antigos, né? Então vamos partir pra lá Felipinho, qual que é o outro aqui, cara? Já vai dar em cima da árvore Em cima da árvore É isso, é isso, é isso Beleza Felipinho já me lembrou Que está em cima da árvore Vamos subir aqui Beleza Vamos pegar aqui agora E vai Varinha, beleza Vamos lá Pega aqui Passou Ai, errei Lembrando, galera O PKXD atualizou O PKXD atualizou Para arrumar um bug Ocus pocus Beleza Show Agora vamos lá em cima da árvore Vamos lá Vamos lá em cima da árvore Agora, galera Tem uma pessoa lá em cima da árvore De fato Meu Deus Estão atirando o negócio lá Beleza Vou subir por aqui Beleza Agora eu vou subir aqui E esta vai ser a última pessoa Deixa eu ver Vamos lá Atenção 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 Vai Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Completei Alakazam Beleza Completei Completei Tem um painel Aqui no PKXD Que vai contabilizar Pra gente Não é isso? Eu tô ficando maluco Da cabeça Deixa eu ver É isso mesmo Vem aqui Vamos ver Pronto Completei 5 de 5 Beleza Lembrando, galera Que tem as novas poses De Halloween Você tem que conversar Com o NPC Perto do Dreadboy A minha conta é de creator Não vai aparecer Mas eu já postei um vídeo Mostrando as poses Por moedas e gemas É isso aí, galera Atualiza seu PK E cumpra o desafio